Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos estar aprendendo a fazer essa linda peça, esse tapete aí, borboleta, tá? Eu fiz esse tamanho, gente, porque é encomenda, tá? Então, caso você quiser mais comprido, é só você repetir esse motivo que vai ficar lindo. A largura dele aqui tem 61cm e o comprimento deu 46cm, tá? Esse tapetinho ficou bom aqui pra pôr no banheiro, na porta, aí você que vê o lugar que você queira usar esse tapetinho. Está lindo, procurei deixar bem detalhado pra vocês, porque ao longo da carreira vocês vão ver que eu tô trabalhando aí com esse fio, tá? Ele é escuro, mas procurei deixar bem detalhado, cada carreira eu expliquei pra vocês bem explicado pra não ficar aí nenhuma dúvida, tá? Eu trabalhei aqui com o Euroma, não está aqui o rótulo, eu deixei lá em casa e eu estou aqui no serviço agora. Mas ele é uma cor verde militar, tá? É fio de número 6. A primeira carreira aqui eu trabalhei com agulha de número 3,5 e o restante do trabalho eu trabalhei com agulha de número 3. E a tesoura e a fita métrica, tá? Bom trabalho a todos. Espero que vocês gostem dessa aula. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link do meu grupo, ajudando sendo ajudado. Convido vocês pra estar participando, vai ser muito bom ter vocês comigo, tá bom? Também lá no Instagram, tô arrobaivanildacrochesse e sigam lá também, gente. Caso você fazer esse material, queira mandar pra minha foto, me manda lá no direct. Obrigada a todos, boa aula! Pra começar esse tapete, eu preciso de um cordão de 101 correntinhas. Já fiz aqui esse cordão com agulha de número 3,5. Ó. Agora, eu vou voltar a trabalhar com agulha de número 3 até o final do trabalho, tá? A Zaza deu essa indicação, diz ela que a peça fica bem retinha. Então, obrigado a Zaza pela indicação. Eu vou dar laçada na agulha, vou voltar uma, duas, três, na quarta, eu vou introduzir minha agulha e vou trabalhar cada um aqui vai receber um ponto alto. Tá? Por toda essa carreira. Vamos estar preenchendo ele. Trabalhei esse cordão inteirinho de ponto alto. Faço duas correntes. Sempre, gente, quando chegar no final, você vai fazer duas correntes pra voltar, tá? Nós vamos trabalhar no seguinte e vamos trabalhar nesse. Fiquei aqui com três pontos. E esses três pontos vai manter até o final, até o final aqui do nosso trabalho, tá? Então, aqui eu vou estar fazendo uma correntinha, pulo um ponto de base e venho e trabalho no seguinte. Novamente, uma correntinha, pulo um ponto de base e trabalho no seguinte. Até chegar ao final dessa carreira, você vai trabalhar do mesmo jeito. Opa, pula um, né? Ó. Vai ficar desse jeito. Preenchi todinho esse cordão. Observe que aqui eu fiquei com quarenta e sete quadradinhos, tá? Aqui também, no final, eu deixei os três pontos juntos. Faço duas correntinhas. E essa terceira carreira vai ser a repetição dessa aqui. Onde tiver ponto alto, você vai fazer ponto alto. Onde tiver correntinha, vai ser correntinha, tá? Vai ser repetição. Finalizei a terceira carreira. Também já dei início aqui a quarta carreira. Vou estar fazendo doze quadradinhos, tá? Então, vou trabalhar até completar doze. Fiz os doze quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. Pulo uma, duas, três. E faço sete pontos. Fiz os sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Observe que aqui, ó, você vai, é, onde foi a correntinha, você vai estar fazendo também ponto alto, tá? Então, deu sete pontos. Agora, eu vou estar fazendo três correntinhas. Uma, duas, três. Pulo um, dois, três. Vem aqui e faço ponto alto. Vou estar fazendo nove quadradinhos. E tem um, faço mais oito. Quadradinho de um intervalo, é, de uma correntinha de intervalo, tá? Fiz os nove quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Novamente, faço três correntinhas. Uma, duas, três. Pulo um, dois, três. Vem aqui e faço ponto alto. Vou estar fazendo mais sete pontos altos. Chegando ao final aqui do nosso sete pontos altos, faço uma, duas, três. Pulo esse, trabalho aqui. E assim, eu vou trabalhar até completar os doze quadradinhos. Observe, gente, que aqui vai ser repetição do início, tá? Sempre a mesma quantidade aqui no início, vai ter a mesma quantidade no final. Finalizei a quarta carreira. Também já dei início aqui na quinta carreira. Lembre-se, gente, que quando for pra voltar, que sempre é duas correntinhas que você faz pra virar, tá? Então, aqui, nesse aqui a gente fez doze quadradinhos com intervalo de uma correntinha. E esse a gente vai fazer onze. E assim vai, até chegar a onze. Trabalhei aqui os onze quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Faço três correntes. Uma, duas, três. Pulo um, dois, três. Faço cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. Faço uma corrente. Pulo um ponto de base. E faço mais cinco pontos, tá? Completei aqui os cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Faço três correntes. Um, dois, três. Pulo um, dois, três. Aqui eu faço meu ponto alto. Vou estar fazendo agora sete quadradinhos. Aqui tem um, vou estar fazendo mais seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faço mais três correntes. E vou estar repetindo o que a gente fez ali na carreira anterior, é, aqui no início da carreira. Tá? Ó. Aqui você vai trabalhar cinco pontos. Faz uma correntinha, pula um, trabalha cinco pontos, três correntinhas. E trabalha mais onze quadradinhos até chegar aqui. Pra ficar até o início, igual o início da nossa carreira, tá? Então, é repetição isso aqui. Não vou ficar até no final. Mas depois de pronta, aqui eu mostro pra você como é que ficou. Olha aí minha carreira finalizada como é que ficou. Tá? Ó. Agora, a próxima carreira vai ser a seguinte. Aqui, a gente fez onze quadradinhos com intervalo de uma corrente. Aqui, nós vamos fazer dez quadradinhos. Trabalhei aqui meus dez quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Faço três correntes. E vou, opa, três, né? Fiz só duas. Faço dois pontos aqui. Agora, em cima desses aqui, nós vamos trabalhar também. Cada um vai estar recebendo ponto alto. Esse ali no meio que tem a correntinha, nós também vamos trabalhar dentro da correntinha, tá? Então, nós vamos ficar aqui com um total de quinze pontos. Ó. Trabalho aqui. E assim, vou até chegar a dois pontos aqui dentro. Trabalhei os quinze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze. Faço três correntes. Um, dois, três. Aqui tem uma corrente. Uma, duas, três. Trabalho aqui. Agora, nós vamos ter aqui cinco quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Faço três correntinhas. Um, dois, três. E vou repetir aqui os quinze pontos altos, tá? Faço os quinze pontos altos, igual a gente fez aqui no início. Igual a gente fez aqui. E também vou fazer aqui o cordão de três correntinhas. E vou continuar aqui meus dez quadradinhos, tá? Eu finalizei aqui minha sexta carreira. Também já vou dar início... A nossa sétima carreira. Vou estar fazendo nove quadradinhos. Fiz os nove quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Faço três correntes. Um, dois, três. Pulo um, dois, três. Agora, vou estar trabalhando dois... Desculpa. Dois pontos aqui, tá certo? Mais sete. Eu vou ficar com um total de nove pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Faço três correntes. Um, dois, três. Pulo um, dois, três pontos de base. Agora, eu vou trabalhar sete pontos. Trabalhei os sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faço três correntes. Um, dois, três. Pulo um, dois, três. Trabalho três quadradinhos com intervalo de uma correntinha. Um. Um, dois, três. Faço três correntes. E faço aqui dois pontos. Trabalho mais cinco. Até eu completar aqui os sete pontos. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faço três correntes. Um, dois, três. Pulo um, dois, três. E dou continuidade trabalhando aqui os nove pontos altos. Aí, eu vou fazer as três correntinhas. E faço os nove quadradinhos. Pra finalizar aí a nossa carreira. Né? Pra ficar igual aqui esse lado. Sua oitava carreira, gente, vai ser repetição também aqui dos quadradinhos. Você vai fazer os nove quadradinhos. Com intervalo de uma corrente. E vai fazer as três correntinhas. Agora, você vai fazer sete pontos altos. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faço uma correntinha. Pulo um ponto de base. Faço um ponto. Aqui dentro eu vou estar colocando três pontos. Fiquei com quatro. Trabalho mais um. Fiquei com cinco. Trabalho. Uma correntinha. Pulo um ponto de base. E vou estar trabalhando aqui mais sete pontos altos. Agora, eu já trabalhei aqui os sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faço três correntes. Uma, duas, três. Tenho pauso. Passou uma toqueira aqui. Pulo um, dois, três. Trabalho três pontos altos. Um. Dois. Três. Faço três correntes. Um, dois, três. Pulo um, dois, três. Aqui eu vou estar colocando dois pontos altos. E aqui agora vai estar repetindo, pessoal. Vou estar trabalhando aqui os sete pontos altos. Aí, trabalho uma correntinha, mais cinco pontos altos. Mais uma correntinha, mais sete pontos altos. E daí, faz as três correntinhas e os nove quadradinhos. Pra ficar igual o início aqui, tá? Então, vou finalizar. Trabalhei aqui a oitava carreira. Ficou desse jeito. Agora, gente, a nona carreira vai ser repetição. Onde for os quadradinhos com intervalo de uma correntinha, você vai fazer do mesmo jeito. Então, as três correntinhas vai ser totalmente igual, tá? Onde intervalo de uma correntinha, uma correntinha, cinco pontos e assim vai. Do mesmo jeito que a gente fez a oitava. E eu vou fazer a minha nona carreira. E aí, mostro pra você aí, hein? Ela finalizada, tá? Adiantei também aqui a décima carreira, porque é a mesma quantidade de quadradinhos, tá? Também aqui as três correntinhas. Agora, vou estar fazendo nove pontos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Opa. Seis. Sete. Trabalho um aqui. Oito. E um aqui nesse primeiro. Nove. Faço três correntes. Uma, duas, três. Pulo um, dois, três. E aqui faço um ponto alto. Mais um ponto alto. Aqui não, dentro da correntinha. E mais um ponto alto. Fiquei com três. Agora, faço uma corrente. Pulo um ponto de base. Trabalho dezessete pontos. Aqui eu tenho dois, três, e assim vou até chegar a dezessete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete. Faço uma correntinha. Faço um ponto alto. Mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Fiquei com três. Faço uma, duas, três. Pulo um, dois, três. Vem aqui. Trabalho. Um ponto alto. E assim, vou estar trabalhando até chegar aqui, tá? A hora que chegar aqui no rumo desse, eu vou estar fazendo também as três correntinhas, igual no início da carreira. E os nove quadradinhos. Quadradinhos. E finalizando lá com os três pontos, tá? E assim vai até chegar ao final. Finalizei a décima carreira. Agora, eu vou começar a décima primeira. Vou fazer aqui os dez quadradinhos. E quando eu chegar aqui no intervalo aqui de três correntinhas, vai ser só duas, tá? Fiz os nove quadradinhos. Faço duas correntes. Uma, duas. E venho, gente. A gente vai estar fazendo agora vinte e um pontos, tá? Aqui eu tenho dois. Vou completar vinte e um. Trabalhei os vinte e um pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e um. Faço uma correntinha e não pulo nenhum, tá? Faço mais sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faço novamente uma correntinha, não pulo nenhum, vou trabalhar até completar aqui. Na hora que completar aqui, vou estar trabalhando duas correntes e vou estar trabalhando os nove quadradinhos com intervalo aí de uma correntinha. A minha décima primeira carreira finalizada ficou assim. Então, a partir dessa uma correntinha aqui, trabalhei os vinte e um centímetros, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e um. Trabalhei as duas correntinhas e fiz aqui os mais nove quadradinhos e terminei aqui com os três pontos altos. Começando aqui, gente, a décima segunda carreira. Trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E vou fazer mais um quadradinho aqui. Faço uma correntinha e trabalho aqui dentro, tá? Faço duas correntinhas, pulo dois pontos de base e vou estar trabalhando dezessete pontos altos. Então, aqui eu tenho dezesseis. Opa, vou fazer de novo. Aqui eu tenho um, vou estar fazendo mais dezesseis, até totalizar dezessete, tá? Trabalhei os dezessete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezessete. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base e vou estar trabalhando onze pontos altos, tá? Aqui que teve uma correntinha, fiz um ponto alto aqui dentro. Fiz os seis, é, onze, desculpa, onze pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base e vou estar fazendo aqui mais dezessete pontos. Agora, vai ser repetição do início aqui dessa carreira que a gente fez. Quando estiver chegando, faltando, é, dois pontos, nós vamos estar fazendo duas correntinhas. E vamos estar fazendo aqui os dez quadradinhos igual a gente fez, tá? Chegando aqui nos dois últimos, ali desse outro lado, vamos estar fazendo igual a gente fez. Vai colocar um ponto aqui dentro e uma correntinha e mais nove pontos altos. Desculpa, mais nove quadradinhos, tá? Então, totalizando aqui com esse aqui dez. Vai ficar igual esse lado, tá, gente? Então, não precisou ficar aqui. Agora, a partir desse aqui vai ser repetição. Beleza? Agora, eu vou estar iniciando a décima terceira carreira. Eu vou estar fazendo esses mesmos dez quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou estar fazendo aqui três pontos. Faço três correntes. Uma, duas, três. E vou estar... Só voltando aqui, gente, ó. Faço um ponto só aqui dentro. Dei o trabalho aqui, ó. Tá? Desculpa aí. Então, ficou um aqui dentro. Faço três correntinhas, três correntinhas. Pulo três pontos de base. Um, dois, três. E vou estar fazendo quinze pontos altos. Trabalhei os quinze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Faço uma correntinha. Pulo um ponto de base. E assim, vou estar trabalhando sete pontos. Fiz os sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faço a correntinha. Pulo um ponto de base. E vou estar trabalhando aqui mais quinze pontos. Agora, também vai ser repetição desse outro pedaço aqui que a gente fez do início. Tá? Ó. Vai ser essa repetição aqui. Quando estiver, é, faltando quatro, você vai pular três, trabalha aqui, um ponto aqui, e assim vai sucessivamente fazendo os outros quadradinhos. Iniciando aqui a nossa décima quarta carreira, eu vou estar fazendo aqui quatorze quadradinhos. Com, é, intervalo de uma correntinha, tá? Então, aqui eu tenho um, tem mais treze ainda pra eu fazer. Fiz aqui os quatorze quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Esse daqui, gente, como tinha três correntinhas, eu, eu coloquei bem no meio aqui, tá? Então, vai continuar sempre pulando uma correntinha. Agora, eu vou estar fazendo três correntinhas. Uma, duas, três. Pulo um, dois, três. Vem na quarta, faço ponto alto. Faz uma, duas, três. Pulo um, dois, três. Vem na quarta, faço ponto alto. Agora, eu vou estar trabalhando até completar vinte e três pontos altos. Trabalhei os vinte e três pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três. Faço as três correntinhas. Pulo os três pontos de base. Um, dois, três. E pulo três pontos. Um, dois, três. Coloca aqui. Agora, eu vou dar continuidade aí nos nossos quatorze quadradinhos. Com intervalo de uma correntinha. Agora, nós vamos começar a décima quinta carreira. Ai, que fofo que tá ficando. Vou fazer aqui dez quadradinhos, tá? Fiz aqui os dez quadrados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Deixa eu conferir. Acho que eu fiz uma a mais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É, fiz uma a mais. Agora, eu vou estar fazendo três correntinhas. Uma. Então, eu já tenho aqui, né? Duas, três. Pulo um, dois, três. Aqui, eu venho e faço ponto alto. Agora, eu vou estar fazendo treze pontos altos. Aqui tem três correntinhas. Então, eu vou estar colocando aqui, é, três pontos altos, tá? Até dar o total aqui de treze pontos altos. Aí, a língua já tá até travando, né? Fiz os treze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Fiz três correntinhas e pulei dois, tá? Três correntinhas e pulei dois. Aí, fiz um, dois, três, quatro, cinco. Fiz uma correntinha e pulei um. Fiz um, dois, três. Fiz uma correntinha e pulei um. Fiz um, dois, três, quatro, cinco. Fiz três correntinhas, pulei um, dois. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. E daí, fiz três correntinhas. Um, dois, três. E pulei só uma aqui, gente. Aí, fiz mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, tá? Aí, daí, ficou igual isso aqui. Eu tô fazendo por esse gráfico e achei esse erro. Aí, fiz aquela história, né? A gente só não dá um jeito pra morte, né? As duas coisas, a gente já dá um jeito, tá? Então, desse jeito, ficou a décima quinta carreira. Eu vou iniciar com vocês agora a décima sexta. Então, gente, a décima sexta carreira, eu trabalhei aqui oito quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou estar fazendo três correntinhas. Uma, duas, três. Pulo uma, duas, três. Trabalho aqui. Agora, eu vou estar fazendo vinte pontos. Até completar aí vinte pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Faço uma correntinha, pulo esse e trabalho aqui. Uma correntinha. Pulo, pulo esse, vou trabalhar sete pontos. Trabalhei sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faço uma correntinha, pulo um, trabalho aqui. Faço uma correntinha, pulo um, trabalho aqui. Agora, eu vou estar trabalhando vinte e um pontos. Com os treze pontos altos trabalhados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Faço três quadradinhos vazios. Um. Dois. Três. Agora, eu vou estar fazendo sete pontos. Com os sete pontos trabalhados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faço três quadradinhos novamente. Um. Dois. Três. Agora, eu vou estar fazendo treze pontos. Fiz os treze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Faço dois quadradinhos. Não, tá certo. Correntinha. Um, trabalho aqui. Agora, nós vamos estar trabalhando nove pontos. Opa, é dois quadradinhos, né? Tô deixando um quadradinho sempre pro lado. Tem que fazer. Uma correntinha. Deixa eu ver. Eu pulei um, trabalhei aqui. Deixa eu fazer bem no meio da correntinha pra mim não me atrapalhar. Faço uma aqui. Um. Pulo uma correntinha e trabalho até aqui. É. Agora, nós vamos estar trabalhando nove pontos. Agora, vai ser repetição aqui do início, gente, desse motivo. Ó. Vai ficar igual isso aqui. Nove pontos. Aí, você vai fazer aqui os... As três correntinhas. E vai fazer os sete pontos... É. Sete quadradinhos, tá? Aqui. Aqui já tá os dois quadradinhos. Vai fazer os nove pontos. Três correntinhas e mais sete quadradinhos. A décima sete carreira. Eu trabalhei aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadrados. Fiz três correntinhas. Deixa eu fazer de novo. Cinco correntinhas. Vem aqui e coloco dois pontos. Agora, vou estar trabalhando quinze pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Eu vou estar fazendo três quadradinhos vazios. Um, dois, três. Agora, eu vou trabalhar dezenove pontos. Dois. E assim vou. Até dá dezenove. Fazer mais quinze. Três, quatro. Trabalhei os dezenove pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete, dezoito, dezenove. Trabalho três quadradinhos. Agora, eu vou estar fazendo quinze pontos altos. Igual a gente fez aqui. Você vai trabalhar mais quinze pontos altos. Vai fazer três correntinhas. É... E pula um ponto alto. E trabalha mais sete pontos. Tá? Vai ser desse jeito aqui. Pra ficar igual o início. Só corrigindo, gente, o final da décima sétima carreira. Eu falei sete pontos, mas é sete quadrados, tá? Só pra não gerar nenhuma dúvida aí pra você. Subo com minhas duas correntinhas. Vou repetir aqui os três pontos no lateral. Aqui a gente já está começando a décima oitava carreira. Agora, nós vamos fazer cinco quadradinhos. Faço três correntes. Uma, duas, três. Pulo esse ponto. E venho e trabalho aqui. Agora, eu vou estar trabalhando nove pontos. Aqui tem as três correntinhas. Vou estar colocando três pontos aqui dentro. Até dar aí nove pontos. Trabalhei os nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Faço dois quadrinhos vazios. Agora, eu vou estar fazendo treze pontos. Fiz os três pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Faço três quadradinhos. Um. Dois. Três. Faço sete pontos. Fiz os sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faço três quadradinhos. Faço treze pontos. Agora, vai ser repetição daqui, gente. Treze pontos. Dois quadradinhos. Mais nove pontos. As três correntinhas. E os cinco quadradinhos. Tá? Vai ser repetição. Você confere nesse aqui, que daí vai dar certinho. Então, aí eu vou continuar aqui pra finalizar a minha décima oitava carreira. Olha, já tá aparecendo aí a nossa borboleta. Olha que fofo. Agora nós vamos iniciar a nossa décima nona carreira. Já fiz aqui meus três pontos. E vou estar fazendo quatro quadrados. Fiz os quatro. Um, dois, três, quatro. Faço três correntinhas. Um, dois, três. Um, dois, três. Faz uma correntinha aqui. Ah, ponto alto. Faço mais um ponto alto. E agora, gente, eu vou estar trabalhando até dar dezenove pontos altos. Tá? Então, dentro do quadradinho aqui, na lateral, é dois pontos. Até dar dezenove. Fiz os dezenove pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Faço dois quadradinhos. E vou estar trabalhando vinte e sete pontos. Se tem dois, vou fazer mais vinte e cinco. Trabalhei os vinte e sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete. Faço dois quadrinhos. Agora, vai ser repetição. Então, você vai fazer esses dezenove pontos altos, vai fazer essas três correntinhas pulando esse daqui e vai estar fazendo quatro quadradinhos, tá? Ó. Já iniciei aqui a vigésima carreira. E daí, na vigésima carreira também vai ser quatro quadradinhos. Um, dois, três, quatro. E também as três correntes. Uma, duas, três. Venho, faço sete pontos. Faço os sete pontos. Já fiz, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faço um quadradinho. Agora, eu vou estar fazendo três correntinhas. Uma, duas, três. Pulo três de base. Um, dois, três. Trabalho na quarta. Faço uma correntinha. Pulo um, trabalho aqui. Faço cinco pontos. Aqui, ó. É, fiz a correntinha. Agora, eu vou fazer cinco pontos, tá? Com os cinco pontos trabalhados. Um, dois, três, quatro, cinco. Faço um quadradinho. Faço sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faço uma correntinha. Já fiz, né? Pulo um. Faço um quadradinho. Agora, eu vou estar fazendo cinco pontos. Fiz os cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, eu faço três... É... Um quadradinho, desculpa. Um quadradinho. Pulo um de base. Faço três pontos. Dois. Três. Faço um quadradinho. Faço cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. Faço um quadradinho. Faço sete pontos. Dois. Três. Assim, vou até dar sete. Fiz os sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faço um quadradinho. Faço cinco pontos. Quatro. Cinco. Faço um quadradinho. Três correntes. Um quadradinho de uma correntinha. Faço sete pontos. Agora, vai ser repetição desse aqui, ó. Você vai fazer os sete pontos e vai fazer as três correntinhas e os quatro quadradinhos, tá? Ó. A vigésima carreira ficou desse jeito. Agora, nós vamos começar a vigésima primeira. Agora, nós vamos fazer só três quadradinhos. Fiz os três quadradinhos. Agora, eu faço três correntes. Pulo aqui e venho aqui e faço dois pontos aqui dentro e faço mais cinco, tá? Vou ficar total aqui de sete pontos. Trabalhei os sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, eu vou estar fazendo três correntinhas. Uma, duas, três, um, dois, três, trabalho aqui. Agora, eu vou fazer cinco pontos. Dois, três, quatro, cinco. Faço três correntes. Um, dois, três. E vou fazer nove pontos. Com os nove pontos trabalhados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou estar fazendo dois quadradinhos. Com o intervalo de uma correntinha, tá? Agora, faço três correntinhas. Pulo três pontos e trabalho aqui. Agora, faço um quadradinho. E faço três pontos. Dois, três. Faço um quadradinho. Três correntes. Pulo um, dois, três. Faço um quadradinho de uma correntinha. Deixa eu ver. Três pontos. Um quadradinho. Um quadrado com três correntes. Dá dois quadradinhos pequenininhos. Agora, faço nove pontos. Fiz os nove pontos. Três, seis, nove. Agora, vai ser repetição, igual a gente fez aqui. Você vai fazer três correntinhas. Pular esses três de baixo. Fazer cinco pontos. Três correntinhas. Pulando três. E vai fazer mais nove pontos. Nove não, desculpa. Sete pontos, tá? Sete pontos. Faz esse quadradinho de três correntinhas. E os outros três quadradinhos, tá? Pra ficar igual. Então, agora é repetição. Por isso que eu não vou ficar aqui no final dessa carreira, tá? Então, eu vou ficar aqui no final.